E o governador Silval Barbosa do PMDB e o senador José Aparecido dos Santos, o Cidinho e o deputado federal Wellington Fagundes, ambos do PR, estiveram reunidos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, nesta quarta-feira para entregar cópia dos documentos relativos à desocupação de agricultores que residem na Gleba Suiamissu, localizada no município de Alto Boa Vista, a mil quilômetros de Cuiabá. O ministro se comprometeu a estudar todas as fases do processo e falou sobre a possibilidade do plenário da Suprema Corte analisar a suspensão da liminares pedida pelo Tribunal Regional Federal, que impedia a desocupação imediata da população não indígena daquela região.